Agora é só isso, cara. Você tá doido. Né, Zão? O Zão tá nos negócios. E eu fui resolver um vazamento do tanque. De diesel que tava vazando. E me deu um banho de diesel. Ai, ai, ai. Esse tanquinho ainda ali, ó. E ela escapou as garrinhas aqui, ó. Meu Deus. O bigode nem pra dar um auxílio pro cara, né? Falou pra galera que tá mexendo com celegrafia agora. Com o que? Celegrafia. Celegrafia, eu diga isso. Você não usa estampa de camiseta. Estampa? Então, é nos olhos, cara. Eu não vou mostrar isso aí. Como é que você grava isso aí? Conseguimos pegar o nosso pintor em casa. Eu tava falando pro bebê, dando uma ideia pra ele. Pra nós fazermos uns kits de body kit, né, bebê? Os caras fazem aqueles carros americanos lá. Cortar bem na curvinha aqui, ó. E aumentar pro lado, assim, ó. O pão? É. Quando a gente começa. Hã? Fazer uns body kits tão aqui, ó. Aí eu quero ver quebrar. Pode andar todo baixo que não quebra. Você tá doido. Mas o bebê tá pegando pneu lá. Porque eu não aguento mais. Ó, o bebê sujou tudo. Não aparece agora. Do outro lado também tá sujo, né, bebê? Do outro lado não pega tanto pegava mais desse. Que esse lado aqui era mais baixo. Eu tava pegando em cima. Vamos ver. É, mas ele já tem as pegadinhas aqui, ó. Eu, do negócio da escada, eu desisto. Essa escada aqui já tava trincada. Olha o jeito que ela trincava quando não tinha o suportezinho. Fiz o suportezinho pra encostar o suporte no chão e não quebrar mais a escada. Agora ela tá quebrando de outro jeito. Agora ela tá torando no meio aqui, ó. Eu desisto de arrumar escada e paralama. É a última vez. E tá, tá pra venda. 113, 95. Todo o painel do avião por dentro. Mais a carretinha do Fachini 2020 e daqui a pouco. A ar. Por 250 era. 240 a fila hoje e você leva. Era 240 ou 250? 240 nós fazemos agora. Gatado. No Pix. Máquina de procedência. Um caminhão totalmente preiciado. Revisado para... Pra quem gosta, é um prato cheio. Chama, filho. Vocês estão bão? Olha o escapamentão. Não sei se eu mostrei pra vocês. Cuidado de subir em cima do escapamento. Tô filé o troço. Você tá doido. E aí eu e o Caio fizemos de encaixar ali, ó. A sanfona por dentro do cano. Pô, tá pra voltar com a sanfona aqui, ó, pô? Não, não, não. Aí é um segredo. Aí é um segredo de 113. Tem que pegar a chave dele. Rapaz. Tá travando. É a preguiça de abrir isso aí, tá ligado? Tá ligado? Tá voltando. A mesma cantoneira? A mesma, é. A mesma cantoneira? A mesma cantoneira, é. Tem que pegar a chave. 103, 113, né? Aí, ó. Erguemos o lado de cá um pouquinho, que tava faltando, né? Já parou de quebrar para lá, mano. Antes, se eu tivesse baixado o caminhão como era antes, desse jeito, cinco rodas viradas, eu já tinha quebrado. Você tá doido? Agora vai parar de quebrar. Aqui, voltando no escape aqui, ó. Aí fizemos de encaixar ali, a sanfona ali, só encaixar ali, ó, no cano. Fica top, não vaza nem nada. Dei só desparafusos aqui. E tira dois parafusos frente e embaixo, viu? E arranca os capos pra trocar o filtro de ar, quando for trocar o óleo. Porque ele fica embaixo do filtro de ar, né? Senão não dá de tirar. Aí ficou frio, né? Você tá doido? Vou botar a badana aqui, Pedro. E lá carregar o carro depois. E sair pra viajar domingo. Vem de boa. Deixar um lavador pra dar um grau. Ontem eu lavei o cavalinho lá em casa. Ali tem que dar um grau na carreta. Não sei se não vou lavar ele lá em casa também. Você tá doido? E vamos dar, né? Esse adesivo aqui ficou muito top. Tu é doido. Chama, filma. Chama, filma. Vamos lá carregar o carro. E eu vou de botar a badana ali no fim. Até me esqueci de filmar botando a badana. Mas daí depois eu vou... É o filme ali a badana onde eu chegar pra carregar ali. Carregar ali pro... Esqueci o nome do lugarzinho ali perto de Boituval, hein? Na baderetes. Pouquinho assim, Campinas. Carregar pra ali e sair... Amanhã não. Sair domingo da noite bem de boa. É de lá vamos ver pra onde é que não vai carregar. Se não vai carregar pra Curitiba de novo. Se não vai carregar pra subir. E aí você tá doido. E lá tá dançado. Aí ó, escândalo aqui ó. Tá nevola dentro, né? Você tá doido. Agora eu tô lá, né? Pra vocês verem, ó Alinhou até o volante agora, cara Antes o volante estava desalinhado um pouquinho, né? Porque daí a comitinha inteira estava torta Agora ficou retinho Sei que tá doido Mudou o caminhão? Mudou, 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 mudou E sem contar que eu vou parar de quebrar a escada Vou parar de quebrar a Parabarra Para a lama, né? Isso aí é uma grande vantagem de o Talão E é os guris Vamos mudar, né? Não sei o que que é a carga ainda Não sei se é peg, sei lá o que que é Para que chegar lá que eu vou ver ainda O que que é a carga aqui ainda Só sei que vai dar 20 mil quilos Pelo dia o que que me passou ele Vai dar só o outro Você tá doido Prazer em filmar Chama, filho Realizado, vamos carregar o carro Pro interior de São Paulo Um marco de porta aqui Você tá doido Vai dar ali um carradão Vai tudo aqui lá Você tá doido Aí Já era, ficou parecido Acho que vai dar uns 3 de alta desse aqui quase 3 ou 2 de alta, nem sei Por aí Se der 3 de alta vai dar um carradão Mas se der 2 vai dar boa Nem sei quando que vai dar Vamos ver, vamos ver Você tá doido Hoje é sexta Carregar hoje Marrar Subi sábado bem de boa Sábado não, domingo E olha os guris Não tem o que fazer Olha, coloquei o badanão Coloquei o badanão Ficou massa com o badanão Pedro Pedro e Bini Só filmar de trás Porque aparece todo E olha Já representa que é mais alto o caminhão Só no fato da badanão Você tá doido Passei o paralelo Mas ficou bom assim, cara Antes ele vinha aqui assim, ó O caminhão era torto, né Mas até ainda Aí não tinha como não quebrar, né Agora aí, ó Tá toda baixa Tá engolindo um dedinho só Aí não quebra mais Você tá doido Olha o moleque ali, ó Moleque sabe Chama Tchau 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 Tchau